O Homem nas Trevas 2 Você quer saber se esse filme é bom? Então cola aí pra acompanhar a crítica completa desse filme maravilhoso Ou não, sei lá, vamos descobrir Meu nome é Túlio Dias, sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco Inscreve aí no canal, me ajuda a bater 7 mil inscritos, eu vou ficar muito feliz E de quebra, se você puder comprar meu livro que tá aí em cima também, eu vou ficar mais feliz ainda Esse livro é indicado pra quem gosta de coisas profanas, indecentes e proibidas pra menores Ele conta a história de um músico que fica revoltado ali no comecinho da pandemia Quando seus vizinhos decidem se reunir pra fazer um culto Aí ele decidir impedir esse culto de um jeito estranho Baixa aí, ele tá no Amazon, tá no meu site, você pode clicar e ser feliz com o meu livro Vamos lá, Homem nas Trevas 2 Gosto muito do primeiro filme Acho que ele funciona muito bem É um terror que cria uma suspensa, uma tensão ali imensa com os protagonistas A partir do momento que um dos ladrões é assassinado A gente fica preocupado, a gente fica tenso Pensando, porra, puta merda, o cara é cego, o cara é fodão, né? E o filme vai se desenvolvendo, a gente descobre umas coisas sinistras Então, definitivamente, é um filme que a gente gosta, é um filme que a gente compra ideia Ele vai crescendo na medida que a gente vai revendo Essa continuação, ela é curiosa Primeiro porque ela tenta humanizar, ela tenta trabalhar mais com o vilão O vilão se torna o protagonista E esse vilão faz uma boa ação Então, assim, o que a gente vê no primeiro filme Agora a gente pode questionar, né? Aparentemente, todas as ações daquele cara, que era um veterano de guerra Era realmente por vingança Achando que ele tava fazendo a coisa certa Não tava, né? Não tava E aqui, de novo, ele tenta fazer a coisa certa Só que sem os exageros, sem os crimes que ele cometeu no primeiro É, sem os crimes morais que ele cometeu no primeiro filme Basicamente, nessa continuação, que se passa oito anos Depois dos eventos do primeiro filme A gente tem ele cuidando de uma criança E a gente descobre que essa criança é filha de um cara craqueiro E aí, numa coisa meio lost, né? O arco de história do John Locke, o personagem da série A família dessa menina quer ela de volta E o que acontece é que o nosso herói cego Começa a tocar o terror pra impedir isso Porque ele quer o bem dela Ao contrário dos pais biológicos Bom, dito isso Esse segundo filme Ele é muito mais gráfico Ele é muito mais violento Vira quase um filme de ação A verdade seja dita Por mais que a gente tenha cenas ali gráficas mesmo É um filme que não tem aquela mesma atmosfera tensa do primeiro filme O primeiro filme se passava unicamente, exclusiva, dentro da casa E agora não O personagem transita por outros lugares A gente tem outros personagens Então, assim, o universo se expande E nessa expansão Acaba que a essência meio que é perturbada Não fica aquela mesma coisa Então, é um filme de vingança É um filme que a gente torce pelo homem cego A gente quer que ele se escape, né? Por conta da menina Então, assim, tem seus momentos Não acho que é melhor Definitivamente não é melhor que o primeiro filme Mas é muito diferente pra gente chegar e comparar Se você tá procurando um filme de terror Um filme com aquele mesmo nível de tensão Talvez essa continuação não encaixe tão bem pras suas pretensões Mas se você tá simplesmente afim de ver, né? Curioso com o desenvolvimento desse personagem O que os diretores, né? Os executivos aqui pensaram pra essa franquia Acho que você vai se divertir Eu me diverti bastante com o filme Me conta aí Deixa nos comentários Qual a sua opinião sobre Homem nas Trevas 2 Um beijo E voltamos em breve com mais um vídeo aqui no canal E voltamos em breve com mais um vídeo